E aí, família? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, incluindo transações de jogadores, gente. Tudo, tá? Então baixem agora mesmo. O link está aqui embaixo na descrição. É totalmente gratuito e tem pra Android e pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos aí para o mercado da bola do Palmeiras. Como está tudo isso, a situação do Palmeiras, né? Então agora solta a vinheta. Bom, pessoal, pra quem tá chegando no vídeo aí, se inscreva se você não é inscrito ainda. Vamos chegar a 100 mil inscritos? Bora ajudar? Ative o sininho da notificação também pra receber todos os dias vídeos aqui. Deixa o gostei também, que você acaba ajudando o canal também, tá bom? Bom, vamos fazer um vídeo aqui tentando ser breve. Ontem eu não gravei, gente. Tinha umas coisas pra resolver. Então ontem eu não sobrevide pro canal. Prometi que eu gravaria todos os dias. Mas ontem não teve como. Então fiquem comigo aí até o final. Aposto que vocês não sabem de jogadores que estão chegando, jogadores que podem estar indo. Em definitivo mesmo, em definitivo, vai ser definido. O Palmeiras vai ter uma reunião aí com o Luxemburgo na sexta-feira. Até porque ele nem foi, nem fez aquela apresentação oficial ainda, né? Foi contratada aí em pleno domingão. Então vai se reunir com o Luxemburgo pra ver quem o Luxemburgo vai querer mesmo do nosso elenco que fique, né? Pro ano que vem. Já começou as especulações de quem deve compor o elenco aí pra 2020, né? Temos muitos nomes. O pessoal está aí falando. Eu ouvi dizer do tal do Cano lá. Vamos ver se isso vai se concretizar, né? Diz que é um goleador e tudo mais. Mas eu trago mais informações sobre isso depois. O assunto principal não é esse. E sim, quem está voltando? Quem que vai subir da base em definitivo? Quem que vai embora do Palmeiras no ano de 2020? Então eu vou trazer uma reportagem aqui pra vocês que eu achei super interessante. Ah, gente, esqueci de falar. É, aqui tá escuro, que eu tive um probleminha com a luz aqui. Vou ter que comprar outra ontem. Eu esqueci de comprar. Então tá meio escurinho aqui do lado, mas foquem aqui, ó. Nem mim e no que eu vou falar, beleza? Então eu vou ler aqui um pedacinho pra vocês. Fiquem comigo até o final. Quero que vocês deixem a opinião de vocês. E deixem uma lista aqui. Eu já falei a lista de dispensa, né? De quem eu mandaria embora do Palmeiras. Não vou repetir pra não ficar repetitivo. Eu quero ver de vocês quem que vocês manteriam. Então, lista de dispensa... Quem vocês mandariam embora, não, né? Quem vocês manteriam no elenco? Porque eu acho que a lista de dispensa vai ser muito grande. E vocês vão ficar aqui comentando até amanhã, né? Então, vamos lá. Todo mundo já sabe aí, né? Que o nosso, lógico, o nosso novo técnico é o Vanderlei Luxemburgo. E sobre o Vanderlei Luxemburgo, eu fiz um vídeo no domingo. Vou deixar aqui no card pra quem quiser assistir. Pessoal, eu recebi muitos comentários do pessoal falando que eu não deixei crédito. Que foi uma mídia palmeirense aí que tinha postado o vídeo. Bom, eu vou deixar o link aqui. Eu não sei se vou deixar na descrição ou fixado no comentário. Eu peguei, tá? De uma matéria que... De uma reportagem, de uma entrevista que ele deu pros donos da bola. Então, eu não peguei de nenhuma mídia aqui do Palmeiras, do YouTube. Porque se eu tivesse pego de alguém aqui, com certeza eu teria dado os créditos, tá? Eu não sou dessas. Então, eu não peguei. Eu vou deixar o link aqui da onde eu peguei a matéria. O pessoal tava compartilhando no grupo do WhatsApp, da Uma Palestrina. Eu peguei e acabei incrementando aí pra falar sobre a vinda do Luxemburgo, tá bom? Então, eu tirei de lá e vou deixar o link aqui na matéria pra vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem. Vamos lá, então. Vamos falar aqui sobre essa reformulação do Palmeiras aí, né? Todo mundo sabe que vai ter uma grande reformulação, mas que o Palmeiras não vai investir muito, gente. Não vai, não adianta. Vai ser utilizado muito a base, algo que nós pedimos, né? Bastante aqui. Eu do canal, vocês que comentam aqui, sempre pedem muito pra ser usado. Então, vamos lá. Certeza mesmo, até o momento, são os retornos dos três atletas emprestados. Que é o Vinícius Silvestre, o Pedrão e o Arthur. E a promoção de cinco jogadores da base, gente. Então, não são três jogadores apenas que vão subir, e sim cinco. Que é o Gabriel Verão, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Esteves e o Angulo. Todos os jogadores aqui. Eu acho que tá ok, né? Não deixaria ninguém de fora. Quero que vocês deixem a opinião de vocês. Quem vai sair? Na verdade, quem já saiu, né? Foi o Fernando Praes, que não teve seu contrato renovado. Meu Deus, que tristeza. O Edu Dracena se despediu do Palmeiras e pendurou as chuteiras, né? O Henrique Dourado retornou pra China. Gente, quem pode sair, tá? Quem pode ser negociado agora, até o final do ano? Quem é? É o Borja, que tem uma situação indefinida no Palmeiras. O Deverson tem chance de ser negociado. É um amém que eu escutei? É um amém, né? O Rafael Veiga está na mira do Grêmio. E o Antônio Carlos interessa o esporte. E o Vitor Luiz negocia com o Inter. Então, por enquanto, por enquanto, gente. São essas as negociações aí. O que pode estar acontecendo. Só acho estranho o nome do Lucas Lima não estar aqui, né? Ai, meu Deus, eu espero que não utilizem ele aí pra 2020. Pelo amor, pelo amor, né? Renovaram o contrato até agora o Jailson. Gente, e tem mais uns... Tem mais uns que voltarão de empréstimo, mas que não serão utilizados. Que eu acredito que não serão utilizados. Serão negociados novamente. Que deve ser o Emerson Santos. Vocês lembram de ser jogador? Matheus Rocha. Matheus Neres. Matheus Salles. A Lione. A Lione. Guerra. Ayrton. Gabriel Leite. Léo Passos. Wesley Papagaio. E o Ian. Então, vão ser jogadores que vão voltar e podem ser negociados novamente. Então, como eu falei aqui no começo. O Palmeiras vai se reunir com o Luxemburgo aí até sexta-feira. Pra definir mesmo quem ele vai querer desse elenco do Palmeiras aí. Quem deve ficar com ele pro ano de 2020. E aí vai começar a grande reformulação. Assim foi dito pela boca do próprio presidente, né? Diz que ia mudar muita coisa. Jogador que não quisesse vestir a camisa. Não quisesse ter comprometimento com a camisa que ia sair. Se tem uma coisa que o Luxemburgo vai fazer, é neguinho jogar bola, viu? Com ele ali não tem corpo mole, não. Vocês sabem muito bem como que é a filosofia de trabalho dele. Jogador com corpo mole vai sentar no banco. Isso daí nós temos a certeza, né? Então, boa sorte pro Luxemburgo. Espero que ele faça esses jogadores mimados do Palmeiras jogar. Espero que ele dê sugestões aí de bons jogadores que o Palmeiras possa contratar pro ano de 2020 também. Que venham jogadores pontuais, que não venham apostas. E é isso que nós esperamos, né? E eu trago informações pra vocês durante a semana aí de quem deve estar saindo, quem deve estar chegando também. E à noite, gente, hoje, 8h30 da noite, tem o sorteio da Libertadores, né? Vocês estão ansiosos aí pra saber quem o Palmeiras vai pegar logo. Então tá bom, gente. Então o vídeo era esse. Fiquem ligados aí, qualquer informação, eu corro aqui pro canal e gravo pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Deixe um comentário aqui, que é sempre muito importante. Até o próximo vídeo aí. E avante, palestra! E avante, palestra!